Música Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja Fala galera, queria convidar vocês a vir aqui no site da Power Foods É powerfoods.com.br Aqui é o site novo deles, está no ar Tem todas as linhas que vocês podem ver de suplemento deles Tem inglês e português E a Power Foods também está indo para os Estados Unidos Então a gente está começando com uma linha lá nos Estados Unidos Então se você mora aí nos Estados Unidos e quer comprar No Amazon já acho que tem, vamos dar uma olhada lá A Amazon já acho que vai ter o BCAA 3000 da linha deles Quer ver? BCAA 3000 Power Foods, vamos ver A internet aqui está um pouquinho lerda Mas então enquanto eu pesquiso aqui Aqui é a linha Live Well, a linha Monster A gente, vem para cá você vê a linha Performance Que tem uns whey, iso whey, creatina, BCAA A linha Live Well que tem suco detox, pílula detox Goldberry, cápsula, óleo de carne, tomocolágeno E a linha Monster que vocês conhecem Que tem uns produtos novos, mais concentrados Para a galera que curte a musculação Beef Protein, BCAA 5200, carnitina com carnitina carne pur Uma matéria-prima muito pura, muito legal Pré-treino novo deles Que já eu mostro para vocês os princípios dos caras Acabei de sair de um almoço com eles A gente está com várias ideias iradas, mano Por esse mercado aí, puta Eu fiquei muito feliz, eu gosto muito deles O jeito que eles trabalham, a ideia que eles têm A gente quer patrocinar mais atletas E a gente está focando no que? No fisiculturismo natural Então a gente quer patrocinar atletas naturais E não um atleta que já é um atleta Que já tem seguidor Um cara como você Uma pessoa normal Que vai virar um atleta, sabe? Que a gente quer fazer uma Ajudar você a crescer Que tem essa linha Pensamento natural Aqui, ó Se você clicar em atletas também Tem aqui, ó Eu Você Clica sobre o atleta E vai ter aqui bastante coisa A minha A minha A minha história Olha um pouquinho aqui da minha história Os produtos que eu recomendo E aqui também tem o Instagram da Power Foods E jogar a hashtag Team Power Foods Então aonde comprar Aqui tem as lojas que vende E você vai encontrar também, ó Produtos Por linha ou por categoria E aqui os produtos são Separados, tá? Porque a galera reclama que na Central Fit É tudo por Mais ou menos Por Combo Mas aqui você acha separado E clicando nele, ó Vamos clicar no multivitamínico É Você vem aqui Ele tem Tudo sobre o multivitamínico Tem o valor nutricional E compre agora Você já é jogado no site da Central Fit Na página dele sozinho, né? Só o multivitamínico É Então você não vai precisar comprar em combo Você pode comprar tudo separado Como sempre Lembrando, lembrando Que tem o cupom CAIO20 Pra você ter 20% de desconto na sua compra Então se você tá comprando no boleto Que já te dá 10% Você ganha mais 10 É 20% total E se você tá comprando no cartão Você usa CAIO20 E dá 20% no cartão Beleza, galera? Então é isso aí Aqui, ó Outras fotos minhas Bem legal Visita lá o site Tá bem interessante E aqui, ó BCAA lá 3 mil 3 pack Da 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 linha Monster Aqui no Lá no Amazon Beleza? Então até agora Eu quero fazer um Unpacking pra vocês Quer ver? Aqui, ó Aí, galera Vou fazer um unpacking Porque eu acabei de almoçar com eles Eles me deram Uns suplementos aqui Vou mostrar pra vocês O que eu gosto de tomar Porque também vai me ajudar Durante o mini cutting, né? Que eu tô faz duas semanas já Então aqui é a L-carnitina Que ajuda a converter Usar a sua A sua gordura, né? Como fonte Principal aí De energia Também ajuda com Testosterona Ajuda com a dor Pós-treino Então não deixa você Tão dolorido Ômega 3 Não pode faltar Esse aqui eu recomendo A todos, todos, todos Quero fazer um vídeo Só sobre ele Porque ele é tipo Um seguro de vida Ele tem um milhão de benefícios Aí É bem interessante É Claro, BCA em pó aí Bastante leucina Estimular a síntese proteica Evitar catabolismo É Bem legal Durante o treino Eu gosto de tomar Sabor limão Esse daqui Opa Esse aqui Também temos a creatina Que eu falei Que eu não deixo de tomar Nunca, né? Eu recomendo a todos Até se você não treina E se você é um O quê? Um Cidadão aí Mais Mais velhinho Idoso Você pode ajudar Com a sua Reduz a demanda De oxigênio pelo cérebro Então ajuda aí você No sistema cognitivo E tal Glutamina Sistema imunológico E flora intestinal Bem legal Anticatabólico também Deixa eu ver outra caixa aqui Aqui o resto que tem aí Dentro é mais Glutamina e creatina Aqui uma coqueteleira Mold on Essa daqui Você pode deixar Tirar essa parte aqui Acredito Para colocar o seu Whey Ele lá na academia E tem aqui O pré-treino Novo deles, galera É Pré-treino bem interessante Eu vou até falar Os ingredientes Que o pessoal fala assim Ah É Pré-treino Pré-treino bom Deixa você pilhadão Não sei o que Mas e os ingredientes Então eu vou dar uma olhada Aqui É bem simples Porque a Anvisa Acaba proibindo você De poder colocar mais Coisas Tipo Os ingredientes Que talvez existam No pré-treino Dos Estados Unidos Com a citrulina A beta-alanina Mas eu achei legal Esse daqui Que tem a cafeína É 140 miligramas Tem taurina 800 miligramas E inositrol 40 miligramas E 2 gramas De carboidrato Né É E então O inositrol A cafeína Vocês conhecem Estimulante Taurina E etc É Mas o inositrol Ele é um Nutrópico Nutrópico São coisas que Potencializam O seu sistema cognitivo Né A sua A sua A sua capacidade De atenção E foco E é isso que você Quer no treino Você quer ter foco Atenção Ver o que você está fazendo E não ficar pilhado E treinar de qualquer jeito É Você quer ter foco E isso que eu Pro mundo gosto muito Por isso que né Power Foods ajuda sempre É A minha opinião Ou ouvir minha opinião Na parte da fundação É Então eu acho interessante Eu vou testar ele hoje aí Treino a perna Acho que com um amigo Aqui em São Paulo É isso aí Tamo junto Power Foods Valeu Os caras são foda Eu curto pra caramba É nóis Ai galera Estou aqui em São Paulo Treinando com O cara é inscrito no canal Ele me acompanha lá Desde o primeiro encontro De uma longa Apareceu lá Colou E hoje a gente está treinando juntos Treinando perna aqui Eu estou treinando bastante bem Por causa do meu ombro Até o agachamento Dá pra sentir um pouco Alguma coisinha Mas é isso aí Fazer com 75 Cada lado Umas 4 repetições agora Depois aumentar Bora Bora Você ajuda ele aí Então Tá de 60 Cadê? Vou dar diagem Olha aí Pô Essa câmera é boa real Melhor do que a GoPro Do primeiro encontro Bem melhor Vai ver Tá natural mesmo Quando você compra essa regata Mano Boa irada ANdatic dum HIM Por favor AAnkun Dastante Boa G mentors Que Boa 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 Aqui não vai dar o quê, mano? Aqui não vai dar o quê? Aí a gente fez com agachamento mais pesado, agora eu vou mandar um mais leve, as quatro séries, 10, 15 repetições, eu vou mandar por 50 quilos cada lado. E vou juntar mais os pés para pegar um pouco mais no meu quadríceps. Deixa aí. Sem... Ah, mandei. Eu falei que aqui eu já não preciso de cíclico também, tá ligado? Pra usar essa carga. É galera que gosta de ficar o treino inteiro no cíclico. Cíclico está colocado corretamente. Ele não consegue, mano, tá na risada. Você não consegue ficar andando por aí. É só fazer a série. Pra você ter alguma coisa pra você empurrar o seu abdômen, e dar aquela estabilidade na corrida. Vou dar a mesma coisa. Eu vou da väção. A gente não consegue. Eu não sei se tem muito tempo, mas quando eu tenho mais pra você. Essa é a minha espécie. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá e te ver. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. O Caio quis treinar a perna com a gente Só porque na braceta Ele não ganha O tamanho desse braço O cara quer treinar a perna Só porque ele não aguenta treinar braço com a gente Galera, quem tinha a ideia de copiar o Chapola E o Abril no Brasil Se ferraram porque acabaram de ser copiados Aqui, ó É um restaurante aqui no Shopping É o Dourado, velho E eles copiaram igualzinho Tipo, o layout aqui, a cozinha Até a fila, como é que faz É igualzinho o Chapola Até ali parece É também meio orgânico, ó Frango 100% natural Tem essas ideias do Chapola Acreditamos que é alimento de qualidade e resultado Cuidado com a escolha dos ingredientes Da origem e das pessoas que o fazem Igualzinho a ética de trabalho do Chapola E até a cozinha é parecida Então, ó Aqui tem a filinha Se você já viu meus vídeos, ó É bem parecido o jeito que é feito As comidas, ó Frango, arroz integral, feijão Você escolhe os legumes Aí tem o pico de galho Tipo, os molhos igualzinho também A guacamole O molho Aquele aqui, sour cream, né Que tem nos Estados Unidos Alface e queijo Idêntico E até mesmo as chips ali É, o setup, né Tipo, a estrutura do local É muito igual Então eu pedi Saiu 25 reais Então eu acho um pouco caro Mas a Brasil, se você converter de dólar pra real Tá igual E aqui, ó Saiu a bowl A tigela, né Bem servido Mas eu pedi frango extra Então saiu mais caro por causa disso, né Não sei quanto que seria o frango normal Só uma porção E é isso aí Ele também pediu aqui Tô comendo com os inscritos Que treinaram comigo agora Ele quer comer pizza Você não vai comer o Chapole, velho? Pizza faz bem, velho Dieta é percíbil Beleza, então Convertemos aqui o Lucas, mano A comer o Chapole brasileiro Sucumbi Sucumbi Ele ficou mó triste Quase chorou Queria comer pizza Quase deu um chilique aqui no shopping, velho Ele foi embora Tô suando Vê se aprova aí, mano Mas é bom, mano É sem peso na consciência, velho Vai mexendo, vai mexendo Mexe tudo Eu já quase acabei aqui, mano Tigela Gostou Gostou? 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 Tá aprovado? Tá aprovado Gostou? E, mano Mais barato que o lanche do McDonald's, velho E mais os bisos Vem com extra, né, mano Isso, isso Isso com carne extra, mano Então é isso aí, velho Vou confiar o Chapoli já Roubaram uma ideia Mas faz parte Eu vou fazer um brasileiro lá em Ohio Aí, galera, eu tô aqui na Fritz Dobert Na fábrica de pianos Pra você ver como tem piano aqui, ó Pra caramba Depois eu vou tocar aí Vou mostrar uns pianos legais E eu vou fazer um tour Mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o processo do piano e tal Bem interessante, bem diferente Aí o meu tio vai mostrar pra vocês Aqui nós estamos separando as lâminas de madeira São lâminas de madeira nobre Que vão revestir o móvel do piano Aqui o técnico, ele tem que utilizar lâminas da mesma prancha e da mesma árvore Porque elas vão dar uma cópia perfeita pra que o piano tenha um padrão igual em todas as peças Por isso ele tá fazendo, emendando três pedaços pra poder colocar numa peça plana de madeira É um trabalho bastante artesanal Você vê? Dá uma olhada aqui, ó Elas são idênticas, são tiradas da mesma prancha Então o piano no final vai ter esse desenho aqui Essa é uma lâmina de nogueira E ali nós temos uma lâmina de nogueira Esse remendo, depois de que a lâmina é colocada na peça de madeira Prensada, numa prensa aquecida Ele é lixado, ele desaparece totalmente Feito a separação das lâminas e o perfeito casamento, a combinação dos seus trechos A lâmina foi colada na peça e já lixada Subiu todas aquelas fitas adesivas E aí a gente consegue ver o desenho perfeito, o casamento do desenho perfeito Isso vai seguir todas as peças do piano Essa aqui é aquela lâmina de nogueira, a caminha de nogueira E aqui temos uma peça com caminha de embuia Típica madeira brasileira Típica madeira Madeira típica brasileira também, madeira de curupixá É o nosso setor de pintura São duas cabines com cortina d'água Para poder pegar o vapor do verniz E não deixar que ele fique com suspensão Nós fazemos aqui dentro Colocamos ar filtrado Para manter esse lugar isento de poeira Que o operador ele aplica, o pintor aplica a primeira camada de verniz Depois de seca ela é lixada Aplica-se verniz novamente Lixa e depois vem o polimento Esse piano foi feito de encomenda Por um cliente que queria um piano inspirado no piano do Chris Martin Do Coldplay Então aqui ele colocou o nome de todos os irmãos dele Em homenagem aos pais também Tem o nome na trampa Nós temos uma linha de personalizado Geralmente são pianos coloridos Que a pessoa escolhe a cor E nós aplicamos o verniz Esse já é algo mais especial mesmo O setor é de lixamento São as peças menores São lixadas manualmente Pós-lixamento fazemos o polimento também Que é feito nessas bancadas aqui O polimento de um piano O polimento de um piano já pronto Mais um da série personalizado O cliente escolheu essa belíssima cor azul Espero que ele fique satisfeito Ainda não está pronto Não está terminado Essa é a peça Uma das mais importantes do piano É a estrutura acústica Ela vai ser responsável pela qualidade Característica sonora do instrumento Nós temos uma estrutura totalmente de madeira maciça Por trás E a tábua harmônica de madeira de pinho maciça também Que é responsável pela amplificação Das vibrações produzidas pelas cordas Que transforma isso em som As cordas são colocadas aqui Nesse chassi de ferro fungido E essas cordas, todas elas Conjunto de cordas Tensionadas Elas são responsáveis por Pelo esforço de até com as 3 toneladas Por isso que tem que ser uma estrutura bastante composta E coesa Para que não haja deformação E não tenha medo da unidade dos sols Aqui nós estamos na linha técnica Já no estágio mais avançado da montagem do piano Já o móvel Já pintado, polido Já foi colocado Instalado na estrutura acústica E o técnico já fez também a instalação do teclado e mecanismo E agora ele faz a regulagem do mecanismo É um mecanismo bastante complexo Nós temos milhares de peças que são interligadas Por uma série de materiais E são peças móveis Feita essa regulagem Ele vai poder já colocar as peças finais do móvel Que estão faltando Daí vem a afinação do piano Essa afinação final O técnico está passando a escala de afinação Está na região dos agudos E as frequências são bastante altas E aí galera Aqui tem os pianos prontos já Uma salinha com vários pianos de caldo Vários pianos diferentes Branquinho Aqui tem um piano rosa Para as meninas que curtem Tem um piano personalizado aqui Ele foi todo desenhado em cima Com caneta mesmo Tem uma foto minha Que eu toquei no Nosso evento Tinha o cabelo do Justin Bieber E os caras desenharam o piano todinho aqui Escrevendo aqui Fritz Delbert Bem da hora esse aqui Viu? Aí ó Esse daqui Meu avô Que fundou essa fábrica Você não conheceu? Lá eu não conheci Era pequenininho quando ele morreu 1950 que foi fundada 13 de maio Isso Faz um tempinho já então Aí o primeiro terreno A fábrica Comecinho dela Como é que eram feitos os pianos Foi evoluindo Foi evoluindo E a família Botura Uma história aí De ser contada E a família Botura Uma história aí E a famíliaIntel É infeito E a família Lá eu não conheci Também E eu claro Você nem conhece Am a família Eu não conheci femai Eu não conheci Sã Me Amém. 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 Galera, olha só que irado que chegou aqui pra mim. Paçoca proteica caseira da Squeeze Strong Life. Eu vou botar as redes sociais aí na tela, tá? Pra vocês darem uma olhada que tem... Cada paçoca tem 13 gramas de proteína, tá? Ó, aqui os valores nutricionais. Carboidrato 9.4, 13 gramas de proteína, 8 de gordura, né? E 1.2 de fibra, 23 miligramas só de sódio. E, ó, aqui ó, ingredientes. Amendoim, é o primeiro, né? Ingrediente principal. Dextrose, ciclalose, pra dar um sabor melhor. Proteína do soro do leite concentrada, tá? Proteína do soro do leite isolada e proteína do soro do leite hidrolisada. Então, é rico em BCAA e glutamina. Então, não é tipo proteína da soja adicionada, né? Outros tipos de proteína. São proteínas bem interessantes, cara. Vamos abrir a caixinha aqui. Não sei nem como é que abre. Abra aqui. Pera aí. Então, olha que irado, galera. As paçoquinhas aqui, ó. Elas são grandinhas, hein? Até. Mais fininhas. Bem legal. Vem 4, 8, 12 em cada caixinha dessa. Puta, que irado, velho. 13 gramas de proteína por cada paçoca, hein? Isso é louco, tio. Aí, galera, abri uma aqui, ó. Pra experimentar. Você vê que ela vem embaladinha bonitinho, né? Já não é aquelas que desmonta, sabe? Ó. Ela é... Ela vem inteirinha. Vamos comer aqui. Experimentar. Porra. Olha como ela... Ela é um pouquinho mais... Úmida, né? Do que as normais. As outras são secas. E elas acabam quebrando fácil. Daí, pra você ver, fica até o formato da minha boca. Gostoso, mano. Tô comendo muito, velho. Fiquei muito feliz. O cara mandou aí. Seja aqui nas redes sociais lá, se você quiser pedir, mano. Só mandou as paçoca. Nem pediu pra divulgar. Eu que falei, mano, vou divulgar. Tá legal aí, por junto. E aí, galera. Hoje é quarta-feira. E eu fiquei... Domingo, segundo e terça sem contar macro, né? Eu tava fora. Tava na casa do Toguro. Tava em São Paulo. Correria. Sem balança. Não consegui. Mas eu consegui comer de uma forma, sabe? Que eu tava estimulando a cabeça. Mostrar pra vocês que... Olha, minha última pesagem antes de sair de casa no sábado foi 2.8. Olha lá. 82.8 de novo. Consegui manter a pesagem mais baixa. Isso mostra que depois de um tempo que você faz esse adiato flexível assim, botar os macros e tal, você consegue fazer sem ter que... Vou dizer... Sem ter que fazer, né? É, mas fica mais fácil você ficar craque já, hein? Quando tá no olho. Aí, galera. Voltei do médico hoje e... Não, tô com problema no quadril. Tô com problema no ombro. Tô com problema na mão. Pra ser sincero com vocês. São os dois problemas. No ombro pode ser inflamação do tendão ou até uma lesão no peitoral. A gente vai fazer uma ressonância, raio-x. Quadril a gente não tem certeza. Tem várias coisas que podem ser. Também fazer ressonância, raio-x. E na mão, raio-x. É triste, né? Saber de tudo isso. O que tem que arrumar. Mas... É... Vou fazer os exames o mais rápido possível. É... E depois voltar no médico e ter o diagnóstico. Saber o que fazer. Porque... Ele falou pra eu não treinar mais superior. Então, como... Vou dar um descanso pro corpo hoje. Vou só dar uma caminhada agora no condomínio. Bonito aí, ó. E... Nossa, tá falando com a roda até agora. Tava mal na bad, assim. Tá ligado? Mas... Vamos tentar resolver isso o mais rápido possível. Ver o que que é mesmo. Pra se recuperar. Mostrar pra vocês que não é o fim do mundo. Mostrar pra vocês como talvez se recuperar de uma lesão. Que acho que todo mundo tem... Já teve ou vai ter no futuro. É... Todo mundo tá sujeito a isso, né? Qualquer esporte. Qualquer modalidade. E... O que eu ia falar? Ó... Bom, vou ler muito. Buscar o máximo de informação. Quero ser... O cara é foda, assim. Quero ter muito conhecimento. Porque eu quero ser um cult muito bom um dia. É... E... Vou dar uma caminhada só pra relaxar. Ouvir um podcast agora. Também absorver um pouco mais de informação. Ainda, né... Tem que... Tirar esse bigode. Melhorar o cabelo e tudo mais. Mas é isso aí. É... Tô... O meu mini cutting. Não sei se vai ser interrompido, né? Porque vai ser foda manter o... O gasto calórico e os treinos. Mas qual coisa mostra a transformação até agora. Pra vocês. É isso aí, velho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.